Nesse vídeo, vamos te revelar os três melhores vegetais para viver mais. Os vegetais são os heróis desconhecidos em nossa busca pela saúde e longevidade. Com a ajuda do Dr. Stephen Gundry, um cirurgião cardíaco renomado, pesquisador e autor, que se tornou amplamente conhecido por suas teorias sobre nutrição e saúde. Ao longo do tempo, ele redirecionou seu foco para a influência da dieta na saúde. Explorando especialmente a alimentação baseada em plantas, o Dr. Stephen Gundry tornou-se autor de diversos livros sobre dietas e desempenhou um papel crucial ao auxiliar idosos na conquista de uma saúde ótima por meio de seus princípios alimentares. Ele sustenta a convicção de que a saúde geral está intrinsecamente ligada ao estado do intestino. No entanto, nem todos os vegetais oferecem os mesmos benefícios. No vídeo de hoje, vamos explorar três vegetais de alto nível que o Dr. Gundry recomenda fortemente que você inclua na sua dieta o quanto desejar. Mas antes, se você quer receber mais dicas de saúde e longevidade, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para assistir nossos vídeos novos. Número 3 – Kiabo Este é um vegetal que muitas vezes é subestimado, mas que merece uma nova chance, especialmente quando assado no forno. O Kiabo Junto com outros vegetais ricos em prebióticos, ele é uma verdadeira potência nutricional. O Kiabo é repleto de fibra solúvel, que é o alimento preferido das bactérias benéficas em nosso intestino. Um fato interessante sobre o Kiabo é que ele pode absorver lectinas, prevenindo que essas proteínas entrem no nosso sistema. Além de ser nutritivo, o Kiabo pode ser uma deliciosa adição à sua dieta quando preparado da maneira certa, tornando-se crocante e saboroso ao ser assado. Quanto mais Kiabo incluímos na dieta, melhor. Mas por que essas fibras prebióticas são tão importantes? Elas são o alimento favorito das bactérias benéficas no nosso intestino. Curiosamente, nossa fome é bastante influenciada por essas bactérias intestinais. Quando as alimentamos com fibras prebióticas, elas se comunicam com nosso cérebro. Estudos humanos mostram que essas bactérias enviam sinais ao cérebro, dizendo Estamos bem alimentadas aqui embaixo, então você não precisa sentir fome ou procurar mais comida. Essa comunicação ajuda a regular nosso apetite e a quantidade de alimentos que ingerimos. Encorajo todos a experimentarem o Kiabo, um vegetal frequentemente esquecido que agora está facilmente disponível congelado na maioria das lojas. Aqui está uma maneira simples e deliciosa de prepará-lo. Corte o Kiabo ao meio e distribua-o em uma assadeira. Regue com um pouco de azeite e tempere com sal e pimenta a gosto. Asse no forno a 200 graus Celsius. Após aproximadamente 10 minutos, vire os pedaços e asse por mais 10 minutos até ficarem dourados e crocantes. Esse método de assar transforma o Kiabo em um petisco delicioso, especialmente para aqueles que não gostam da textura típica do Kiabo. Ao assá-lo, essa textura é eliminada, resultando em um prato crocante e saboroso. É tão satisfatório que pode facilmente rivalizar com o apelo das batatas fritas. Além disso, é benéfico para a saúde intestinal, já que o Kiabo não apenas é saboroso, mas também ajuda a bloquear lectinas e outros alimentos indesejados. Este é um lanche que certamente agradará tanto as papilas gustativas quanto as bactérias intestinais. E antes de continuar o vídeo, comenta aqui abaixo, você gosta de Kiabo? Deixa aqui nos comentários. Número 2. Cogumelos. Os cogumelos estão cada vez mais presentes nos nossos supermercados, e há uma boa razão para isso. Eles não são apenas para dar sabor às nossas refeições. São verdadeiros aliados para melhorar nossa saúde geral, função cerebral e até mesmo nossa longevidade. Vamos começar com o conteúdo de polissacarídeos deles. Não se deixe enganar pelo termo açúcar em polissacarídeos. Esses são complexos agrupamentos de açúcar que nosso sistema digestivo não consegue decompor, mas o microbioma intestinal, nossos amigos intestinais, tem essa capacidade. Eles possuem as ferramentas necessárias para decompor esses açúcares e utilizá-los como fonte de energia. Esse processo transforma os cogumelos em uma fonte de alimento prebiótico, que alimenta as bactérias benéficas do nosso intestino. Essas bactérias, por sua vez, produzem compostos benéficos chamados de pós-bióticos, que desempenham um papel essencial na manutenção da nossa saúde. Esses compostos fortalecem a barreira intestinal, fortificam o sistema imunológico, mantêm a saúde dos vasos sanguíneos e até mesmo beneficiam o cérebro. Essas substâncias valiosas são produzidas quando nossas bactérias amigáveis se alimentam de prebióticos, como os presentes nos cogumelos. E falando em cogumelos, eles são uma excelente fonte de melatonina, que vai além de ser apenas um hormônio indutor do sono. A melatonina é um dos dois antioxidantes presentes em nossas mitocôndrias, as usinas de energia de nossas células, sendo essencial tanto para a saúde imediata quanto para a vitalidade a longo prazo. Consumir cogumelos proporciona melatonina para suas mitocôndrias, melhorando sua função. E não se preocupe, comer cogumelos não vai te deixar sonolento. Para um impulso adicional, experimente algumas das variedades mais recentes, como os cogumelos shiitake. Esses estão agora facilmente disponíveis e são uma excelente fonte de beta-glucano. Este polissacarídeo não só é benéfico para a saúde intestinal, mas também foi associado à redução dos níveis de colesterol em quem o consome. Agora, vamos falar sobre os cogumelos Lion's Mane, frequentemente elogiados como os melhores para apoiar a função cerebral. Antes considerados raros, os cogumelos Lion's Mane agora estão se tornando comuns em muitos supermercados. A razão para sua crescente popularidade é que estão associados à produção de BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro. Esse composto notável estimula o crescimento e a divisão dos neurônios. Imagine melhorar as capacidades do seu cérebro simplesmente incluindo Lion's Mane na sua dieta. Sim, isso é uma possibilidade real. Além disso, temos os cogumelos Heishi, conhecidos como cogumelos da longevidade para alguns. Eles possuem um sabor que lembra o chocolate amargo. Além do sabor único, os cogumelos Heishi são celebrados por suas propriedades imunológicas e pela capacidade de promover uma vida mais longa. Adicionar esses cogumelos à sua dieta pode ser um passo simples, mas eficaz, em direção a uma melhor saúde e longevidade. Para aqueles que buscam opções simples e nutritivas, os cogumelos Criminis são uma excelente escolha. Geralmente encontrados ao lado dos cogumelos brancos nos supermercados, os Criminis são uma alternativa interessante. Curiosamente, embora muitas pessoas tolerem bem os cogumelos brancos, há um número significativo de indivíduos, especialmente aqueles com intestino permeável ou condições autoimunes, que mostram sensibilidade a eles. Testes de sensibilidade alimentar frequentemente revelam reações adversas específicas a cogumelos brancos, mas não a outros tipos. Portanto, para aqueles preocupados com síndrome do intestino irritável ou intestino permeável, é aconselhável optar pelas variedades mencionadas anteriormente, como os cogumelos Criminis. Esses cogumelos marrons, facilmente encontrados em supermercados, representam uma alternativa mais segura a cogumelos brancos. Os cogumelos Porto Belo também merecem destaque especial. Reconhecidos por sua textura semelhante à carne, eles oferecem uma experiência culinária única. Sua versatilidade é tão grande que podem até ser utilizados como base para pizzas, proporcionando uma reviravolta nutritiva e deliciosa na pizza tradicional. A ideia de usar cogumelos Porto Belo como base de pizza foi explorada em diversos textos e vídeos no YouTube, evidenciando sua versatilidade na culinária. Número 1 – Verduras escuras e amargas Verduras escuras e amargas como rúcula, acelga, bok choy e radíquio, muitas vezes chamadas de alface vermelha italiana, estão se tornando essenciais na maioria dos supermercados. Essas verduras estão entre os alimentos mais saudáveis disponíveis. Pesquisas sobre populações longevas revelam uma tendência fascinante. Uma preferência por alimentos amargos, especialmente verduras amargas. A chave para seus benefícios à saúde está nos polifenóis presentes nesses vegetais de folhas escuras. Os polifenóis são substâncias naturais, que não apenas proporcionam o sabor amargo característico dessas verduras, mas também trazem uma série de benefícios para a saúde. Reconhecidos por suas propriedades antioxidantes, esses compostos desempenham um papel importante na promoção da saúde geral e podem contribuir para uma vida longa. Adicionar essas verduras amargas à sua dieta é uma forma simples e eficaz de aproveitar esses poderosos benefícios nutricionais. Os polifenóis, que são abundantemente encontrados em verduras escuras e amargas, desempenham um papel crucial não apenas no fornecimento de nutrientes para as boas bactérias intestinais, mas também na melhoria da saúde mitocondrial por meio de um processo chamado desacoplamento. Esse mecanismo leva a níveis sustentados de energia, melhorando a digestão e aprimorando o metabolismo, o que contribui para a manutenção da saúde à medida que envelhecemos. Além disso, essas verduras escuras são ricas em fibras, o que oferece benefícios duplos. Primeiro, a fibra ajuda a criar uma sensação de saciedade mais rapidamente, auxiliando no gerenciamento de peso. Em segundo lugar, as fibras mantêm o microbioma intestinal, os amigos intestinais, saudáveis e felizes. Incluir essas verduras na dieta não se trata apenas de acrescentar variedade, mas sim de fornecer ao corpo nutrientes essenciais que apoiam a saúde a longo prazo e a vitalidade. De fato, esses vegetais verdes e vermelhos escuros são verdadeiros tesouros de vitaminas essenciais que muitas vezes estão ausentes em nossas dietas regulares. Eles são particularmente ricos em vitaminas A, C, K, K2, B e D, cada uma desempenhando um papel crucial na promoção da saúde geral. A vitamina A desempenha um papel vital na saúde ocular, na saúde da pele e na função imunológica adequada. A vitamina C é conhecida por fortalecer o sistema imunológico e também auxilia na produção de colágeno, essencial para a saúde da pele e das articulações. As vitaminas K e K2 são fundamentais para a coagulação sanguínea e a saúde óssea. As vitaminas do complexo B são essenciais para a produção de energia, função cerebral e metabolismo celular. A vitamina E atua como um poderoso antioxidante, protegendo as células contra danos. Esses vegetais ricos em nutrientes não são apenas alimentos. São a base para uma vida mais saudável. Ao incorporá-los em nossas dietas, podemos aproveitar seus vastos benefícios à saúde. Lembre-se, uma pequena mudança na sua dieta pode fazer uma grande diferença na sua saúde. Além desses vegetais, o Dr. Gundry deixa claro que uma dieta equilibrada é essencial para uma vida longa e saudável. Também é crucial ter atividades físicas. O Dr. Stephen Gundry valoriza atividades que envolvem diferentes grupos musculares, sem a necessidade de equipamentos sofisticados. Mas você já consome algum desses vegetais? Deixe aqui nos comentários. Assista o vídeo que está aparecendo para você e descubra os 7 alimentos que destroem os rins e você não sabia.